O tempo deu no tempo, deu acreditar Até que a força fez morada em mim A valentia fez morada em mim Até que a calma me fez companhia Era um rio doce, era um rio mar Era um dois vivendo só pra se agradar Eu chamei meu pai pra me aconselhar Chamei minha mãe pra me consolar Chorei muitas luas, salguei muitos laços Rasguei tantos livros, cortei muitos laços Até que a força fez morada em mim A valentia fez morada em mim Até que a calma me fez companhia Juntei minhas armas pra lutar, lutar E com os guerreiros caminhar, caminhar, caminhar A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E vem É macuxi, muita onda É macuxi, muita onda E aí chegarmos nós Sobrevivemos Na beirada da multidão Meu coração é a liberdade É a liberdade Sou do curuzo, sou do curuzo Igualdade na cor, igualdade na cor É macuxi, muita onda É macuxi, muita onda Muita onda Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí Meu coração é a liberdade Sou do curuzo, sou do curuzo Igualdade na... Igualdade na cor Igualdade na cor Eu sou negão Como é que é? Eu sou negão Eu sou negão E diga aqui Meu coração É a liberdade É a liberdade Sou do curuzo E lê Sou do curuzo Igualdade na cor Essa é a nossa verdade Igualdade na cor Sai a nossa verdade Valemos no Jerônimo E diga aí Cheguei no porto da barra Encontrei meus companheiros Entrei pela barra fora Sem dinheiro Entrei pela barra fora Sem padrinho e sem dinheiro Mas a minha meia lua Me leva pro mundo inteiro Mas a minha meia lua Me leva pro mundo inteiro Mas a minha meia lua Me leva Um, um, um Um, um, um Viva na misora do extra Meu mestre conselheiro Vale a minha mestre baixinha E de lá vai viola E de lá vai viola Já vou pela barra fora teil Me leva pro mundur E de lá vai子 Me leva pro mundur E de lá vaiilli Me leva pro mundur E de lá vai